Em abril de 1947, o Vasco fez uma mudança importantíssima na comissão técnica. Chegava a colina histórica o treinador Flávio Costa, que antes treinava o Flamengo e era o então treinador da seleção brasileira. O clube mostrava que queria voltar com tudo. O principal desafio de Flávio Costa era reestabelecer a confiança do esquadrão, que vivia um momento conturbado, ainda mais depois da trágica perda do craque Isaías. Apesar das circunstâncias, o técnico não demorou muito para reanimar a equipe. O Vasco começou muito bem a campanha do torneio municipal, com 6 vitórias em 6 rodadas. Mas nos 3 jogos seguintes, o time oscilou conquistando apenas 1 vitória. E quando faltava 1 rodada para selar o tetracampeonato municipal, os titulares do elenco vascaiano viajaram para a Europa, onde disputariam alguns amistosos e a segunda edição do troféu Tereza No dia 15 de junho, o Vasco entrou em campo contra a seleção de Lisboa, formada por jogadores de Sporting, Benfica e Belenenses, os 3 melhores times de Portugal na época. A linha ofensiva era a principal arma do selecionado português. Jesus Correa, Vasques, Peirótel, Travassos e Albano eram do Sporting e formavam um dos ataques mais talentosos da Europa. Não à toa eram o chamado de 5 violinos. Eles jogavam por música. Mas o Vasco estava pronto para mostrar a força do seu time mesmo longe de casa. A partida foi muito complicada. Afinal, a maioria dos jogadores vascaíneos estavam pisando em gramados europeus pela primeira vez. A adaptação não era fácil. Mas mesmo com as dificuldades, o Expresso bateu o forte combinado de Lisboa por 4x3. De virada. Chico e Dijama marcaram duas vezes cada um para o Vasco. As impressões da primeira partida foram muito boas. Mas a sensação era de que o Vasco poderia ter um desempenho melhor. E o jogo seguinte também não reservava facilidades ao Escolta-Cruz-Maltin. O adversário seria o Valencia, campeão espanhol daquele ano. Enquanto isso no Rio, o Vasco se sagrava tetracampeão municipal mesmo sem a trancão. O Flamengo era o único time que poderia evitar o título vascaíno. Mas empatou o seu jogo contra o Madureira, resultado que garantiu mais uma taça ao Expresso da vitória. O Vasco ainda venceu o seu último jogo, sacramentando uma campanha de 8 vitórias em 10 jogos. Mas voltando aos gramados europeus, o Vasco entrou em campo no dia 19 de junho para enfrentar o Valencia. E dessa vez, o gigante entrou muito mais ligado na partida e massacrou os campeões espanhais ainda no primeiro tempo, abrindo um 3x0. No segundo tempo, o time diminuiu o ritmo, mas garantiu a goleada por 4x1. Os gols foram de Friaça, Danilo e Chico, que marcou duas vezes. Uma atuação digna do poderoso Expresso da vitória. Três dias depois, o esquadrão enfrentou o Sporting, campeão português. E dessa vez, o Expresso viu os cinco violinos se vingarem e vencerem a partida por 3x2. A pesada derrota, a atuação do Vasco nessa partida foi muito elogiada. Principalmente no segundo tempo, quando o time criou muitas chances e dominou todas as ações da partida, mas não conseguiu a virada. E não tinha descanso para os gigantes. Dois dias depois, o time já entrava em campo, dessa vez para enfrentar o Porto. Com ótimas atuações de Barbosa, Danilo e de toda a defesa, o Vasco bateu os portistas por 2x0. Para concluir a viagem pela Europa, o Cruz Maltino foi convidado a participar da segunda edição do Troféu Tereza Herreira, que viria a ser o torneio amistoso mais prestigiado do mundo. O adversário foi o Atlético Bilbao, vice-campeão espanhol. E nessa partida, o Vasco teve um desfalque importantíssimo. Danilo Alvim, que havia se machucado contra o Porto. O time fez um bom jogo, mas a ausência de Danilo causou um desequilíbrio defensivo na equipe, que acabou perdendo por 3x2. E assim se encerrava a excursão vascaim. Apesar de dois resultados negativos, o time começava a demonstrar um padrão de jogo mais consistente, e mostrava que tinha tudo para voltar e fazer um bom campeonato carioca. O trio de médios Eli, Danilo e Jorge saiu da Europa muito prestigiado. Apesar de já terem feito uma boa temporada em 1946, os três passaram a atuar num nível ainda melhor com o esquema de Flávio Costa, onde Jorge atuava mais recuado pela esquerda e Eli mais adiantado pela direita, formando uma diagonal na frente da linha defensiva. Os três juntos ainda dariam muitas alegrias aos vascaínos. Após voltar ao Brasil e ter alguns dias de descanso, o Vasco enfrentou o Flamengo num amistoso de preparação para o estadual. Flávio Costa aproveitou para testar alguns jogadores da equipe que não haviam viajado para a Europa, por isso entrou com um time misto, e o Vasco venceu um amistoso de virada por 2x1, com dois gols de Chico. Oito dias depois, o gigante bateu mais uma vez o Flamengo, agora pelas quartas de final do torneio início. O jogo foi 2x0, com dois gols de mané. O expresso da vitória alcançava a marca de 10 jogos sem perder para o rubro negro. E depois de eliminar o rival, o Vasco empatou em 0x0 com o Olaria nas semis, e foi eliminado nos pênaltis. E uma semana depois, começou o tão esperado campeonato carioca. E o Vasco chegava com um time que estava pronto para provar que a crise era algo do passado. A estreia foi excelente para o ânimo da equipe. Vitória por 4x2 sobre o bom time do América. Depois viriam mais duas goleadas, sobre o Bangu e o bom sucesso, ambas por 4x1. Um início talvez melhor do que o esperado. Na quarta rodada, o Vasco enfrentou o Olaria, seu algoz do torneio início. E o azulão mais uma vez dificultou as coisas para os vascaínos, conseguindo um empate 3x3. O Vasco não se abalou com um tropeço e conseguiu uma sequência memorável de vitórias. Primeiro goleou o Sanko estava por 5x1. Depois veio o Massacre para cima do canto do Rio. 14x1. A maior goleada do profissionalismo carioca até hoje. Um detalhe curioso sobre esse jogo é que quando o placar apontava 12x1, a torcida do Vasco entrou em desespero com medo de surgir um novo Arubinha, que traria uma nova maldição para a colina. Será? Que nada. Com o Expresso da Vitória isso não existe. Depois das duas goleadas, o Vasco bateu o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. O esquadrão estava a todo vapor. Barbosa estava cada vez mais seguro. O trio Eli, Danilo e Jorge estavam voando pelo meio. E no ataque tudo funcionava. E a sequência de vitórias não parou por aí. O Expresso emendou mais 8 vitórias consecutivas. No jogo seguinte bastou empatar com o Botafogo para levantar a taça. As duas partidas que restavam valeram para garantir a invencibilidade vascaína no torneio. Um empate de 1x1 com o Fluminense e uma vitória de 2x1 sobre o Madureira selaram a melhor campanha da história de um campeonato carioca profissional até então. Foram 17 vitórias e 3 empates em 20 jogos. O time ainda teve o melhor ataque e a melhor defesa da competição. O Expresso da vitória dava cada vez mais orgulho à torcida vascaína. Os números gerais do ano foram 42 jogos, 32 vitórias, 7 empates e apenas 6 derrotas. 76% de aproveitamento. O time teve 141 gols feitos, média superior a 3 gols por jogo. O destaque da temporada foi a linha média formada por Eli, Danilo e Jorge, que passaram a ser chamados carinhosamente de arroz, feijão e carne seca pela torcida. De tão bons e corretos que eram. O goleiro Barbosa também foi outro grande destaque do ano. E no fim de 1947, o Vasco recebeu um convite especial vindo do Chile. O Expresso da vitória tinha um novo desafio. Conquistar a América. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Se você quiser ajudar financeiramente a Estúdio Vasco, a chave Pix está aí na tela. E segue a gente nas redes sociais para ficar ainda mais por dentro da grandiosa história do Vasco da Campo. Um abraço e saudações vascaínas.